Olha o pôr do sol aqui na reprisa, dá uma olhada, que coisa linda, hein? Ó, brincadeira, hein? Olha, que pôr do sol, hein? As nuvens, olha o contraste que dá, olha. A essa hora a água fica azulzinha, azulzinha, olha, que coisa maravilhosa. Nós já estamos saindo já, né? Porque a lua já está no céu. A lua sumiu, não está ali, a lua já está no céu. Ó, a pantera já está com as luzes tudo acesa, para nós podermos cair fora. Nós estamos aqui no matinho aqui, ó, e olha lá. E olha lá.